A CIDADE NO BRASIL longa 6 longa 50 esquerda 3 80 direita 4 80 direita 5 80 esquerda 5 direita da 6, 80 esquerda da 6 вас esquerda da 6 esquerda da 6 direita da 6 50, 50 direita da 4, 80 direita da 6, 80 direita 5 esquerda 2 ponto 30 esquerda 3 direita 4 corta 30 direita 4 corta 50 direita 5 30 direita 5 longa 50 esquerda 5 e direita 6 40 esquerda 4 30 direita 6 esquerda 5 direita 4 corta e esquerda 3 ponto 80 esquerda 5 esquerda 5 e direita 4 30 direita 3 esquerda 5 e direita 6 esquerda 6 e direita 3 50 esquerda 6 direita 6 pela longa 30 esquerda 3 30 pelo meio pela longa 60 esquerda 4 60 esquerda 6 50 direita 6 40 esquerda 6 direita 4 50 esquerda 5 80 esquerda 6 60 direita 6 e direita 6 e direita 6 e direita 6 e direita 6 pela longa direita 5 70 pela direita pela longa 60 esquerda 4 50 direita 4 60 60 60 e direita 6 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 Esquerda 4, 30 Direita 4, ponta, 150 Direita 6, ponta, 50 Esquerda 5, 60 Direita 4, 100 Direita 6, longa, pela lomba, 60 Esquerda 6, 120 Direita 6, esquerda 6, e direita 6, 80 Direita 4, esquerda 6, 30 Esquerda 6, 30 Pelo meio, pela lomba, 40 Esquerda 4, direita 4, direita 5, 80 Esquerda 5, e direita 4, esquerda 5, 50 Esquerda 5, ok Direita 3, direita 5 Esquerda 4, longa, 70 Esquerda 5, não corte, 50 Direita 5, 80 Direita 5, 30 Esquerda 4, longa, 70 Direita 5, 30 Esquerda 5, esquerda 5, vista Esquerda 5, longa, 50 Direita 5, para Ok Ok Amém Igual Amém wieder É Obrigado.